Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter essa audiência, estamos começando mais um Boas Novas no ar, programa que existe para falar um pouco daquilo que a Rede Boas Novas tem feito e também mostrado a noiva de Cristo, pessoas ao redor do Brasil fazendo coisas para ganhar outras almas e vidas para o reino de Jesus. E a gente quer ajudar a transmitir isso para que você entenda e, claro, também ajude a Boas Novas a crescer no Brasil inteiro. Queremos levar a mensagem do Evangelho para todos os lares brasileiros e de fala portuguesa. Inicialmente, se Deus quiser um dia, também como estamos aliançados a outras redes de televisão a alcançar o mundo inteiro através daquilo que nós fazemos aqui no estúdio. Então, para falar também um pouco sobre disso, nós precisamos que você ligue e participe se tornando um semeador da Rede Boas Novas, contribuindo para que ela compre equipamentos, para que ela sustente e mantenha esse estúdio, funcionários e outras coisas que nós sonhamos fazer um dia. Nós estamos falando durante essa semana e esse programa, essa semana do Boas Novas no ar, sobre Olimpíadas, sobre esporte, como o esporte tem aberto portas para que o Evangelho entrasse. Você vai conhecer um pouco mais sobre esse trabalho durante o programa de hoje. E também queremos usar a Rede Boas Novas. Que tal nós abrimos portas e alcançarmos pessoas através da rede de televisão? Muitas pessoas não entram à igreja, não vão, mesmo que convidadas a uma reunião religiosa. Mas, às vezes, estão na casa delas, no sofá, doitadas, no quarto, ou numa cama de hospital, num presídio, que não podem também ter acesso, mas elas têm um controle remoto na mão. Elas ligam e a mensagem de Deus alcança elas através da Rede Boas Novas ou de qualquer outra rede de televisão ou programação cristã na televisão. Nós temos que ser fomentadores, temos que ajudar com que esses projetos continuem crescendo e continuem no ar. E para você fazer isso, você tem que ligar para cá. E vou lá na central de semeadores para ver se pessoas têm ligado e entendido essa missão da Rede Boas Novas. Ronaldo, é com você. Ok, André. Que bom estarmos novamente juntos aqui, semeando Boas Novas. E eu quero já iniciar esse programa agradecendo, né? A Cleide Mendonça, aqui do Rio de Janeiro, bairro de Cascadura, se tornando uma semeadora da Boas Novas. A Leny Germando, aqui do Rio de Janeiro, lá da zona oeste, do bairro de Realengo, também se tornando semeador. E temos ainda, para o norte aqui do Rio, já ali na região dos lagos, de São Pedro da Aldeia, a Mari Mery Santos, se tornando uma semeadora. E também pedindo oração pela sua saúde, porque o Semear Boas Novas, ele é esse projeto, claro, de oferta, de contribuição, essa mobilização em prol da Boas Novas. E também a gente já faz aquela união de oração também, pelas vidas, pelos semeadores, pelos telespectadores. Então, Deus abençoe, tá bom? Maria Mery Santos, Deus vai responder a sua oração, com certeza. E quero agradecer ao Salvador Dias Carneiro, lá da minha terra, de Manaus, do Amazonas. Olha, onde começou essa história toda da Boas Novas, há 23 anos atrás. E a Boas Novas rompendo as barreiras, chegando aqui no Rio de Janeiro e todo esse Brasil. Que coisa boa, né? Então, quando você semeia, você não está semeando em algo que ainda vai acontecer, não. Você está semeando em algo que já está acontecendo há 23 anos. Então, ligue e participe, DDD21, 2112-6300. Temos também o canal do WhatsApp, DDD21-97463-6422. Ou mande o seu e-mail para semeador, arroba boasnovas.tv. Vem semear! E, Ronaldo, a Boas Novas, como você falou, já é uma realidade. Isso é muito bonito, porque vejo que já é um solo fértil. Talvez numa televisão que começou em Manaus, no Amazonas, gente. Há 23 anos atrás, hoje com sedes no Rio de Janeiro, em Manaus, em Belém, em São Paulo. Você vê, de fato, a mão de Deus nesse projeto inteiro e também se tornando um solo fértil. A Bíblia fala muito, se você quer ver frutos da semente que você planta, plante em solo fértil. A Boas Novas é um solo fértil, né, Ronaldo? Isso, André. E lembrando que não só através dos canais de TV espalhados pelo Brasil, a Boas Novas tem até através de aplicativos, né, no Android, o iOS também, através da internet. Temos tanto no site da BoasNovas.tv como também canais no YouTube. Então, a Boas Novas disponibilizando muitas mídias para que a sua programação alcance todo esse mundo, né? Onde tiver alguém conectado, a Boas Novas está lá também. Onde tem gente na rede, a Boas Novas tem que estar junto para levar a mensagem do Evangelho. Ronaldo, muito obrigado pela sua participação. A gente vai para um rápido break. Daqui a pouco voltamos para falar um pouco sobre como nós podemos usar esse momento de Olimpíadas no Rio de Janeiro, onde o mundo inteiro se volta para cá para espalhar um pouco da mensagem do Evangelho. A gente volta já já. Não sai daí. Estamos de volta no Boas Novas no ar. No programa de hoje, eu tenho os convidados que estiveram conosco também no programa de ontem. Estou recebendo aqui o Gili Ferraz, que é mobilizador do movimento Jesus for All, que é da Jocum, que na verdade faz grandes movimentos de impacto evangelístico durante grandes, enfim, Olimpíadas e grandes outros eventos. Também recebo Marcelo Nóbrega, professor e diretor do Judô Nintai, que a gente também falou um pouco sobre o esporte como formador social, mas também como meio de evangelismo. Deixa eu perguntar aí, vocês dois podem falar, mas até mais voltado um pouco para o trabalho que o Gili faz. Gili, que experiências você tem tido com esse tipo de impacto? A gente estava falando que às vezes o esporte é um grande porteiro. Ele abre portas que talvez, se você como um missionário for, você não consegue nem entrar num país ou passar a mensagem da maneira que você quer. Como o esporte tem sido aliado do Evangelho nesse tempo que você tem trabalhado? Então, até mesmo esses grandes eventos esportivos, todo mundo está ali por causa do esporte. Então, por exemplo, nós tivemos a Copa do Mundo, agora em 2014, aqui no Brasil. E eu estava... Má lembrança, mas... Para nós brasileiros, mas... Para alguns foram... Foi um negócio de maluco. Eu fui para um jogo, eu consegui ir para um jogo, inclusive em Manaus. Eu fiquei assustado, porque o jogo foi Portugal e Estados Unidos. Eu fiquei assustado, gente, com o número de americanos que tinha lá. Parecia que eu estava... Porque quando você também vai para os Estados Unidos e para Orlando, tem mais brasileiro do que americano. Aí lá tinha muito americano e brasileiro. Eu falei, gente, estou me sentindo... Quer dizer, fora o clima, né? Que Manaus é quente. Falei, tinha tanto estrangeiro no Brasil que eu pensei, como é que vai comportar tanta gente assim? Lotou de gente. Eu estava em Curitiba durante a Copa do Mundo e uma das seleções que nós recebemos lá foi o Irã. E nós estávamos em torno do estádio quando ia ter o jogo do Irã. E nós pudemos conversar com as pessoas ali. Nós pudemos falar de Jesus para eles. Estrategicamente no Irã, que é fechado. É fechado. E nós pudemos abordar alguns deles que estavam hospedados na cidade. E antes de eles ir embora da cidade, eu estive com eles no quarto do hotel deles. A gente esteve orando com eles, compartilhando sobre Jesus com eles. Olha só. E é uma nação fechada. Mas pelo fato do esporte estar em uma nação que é aberta, então você pode falar abertamente. Então nós não temos restrições no Brasil que nos impedem de falar o Evangelho. Nós respeitamos a todos, mas você pode falar da sua fé, você pode compartilhar. Então o esporte, ele tem ajudado muito nesse aspecto, que você pode sentar com as pessoas. Eu estive, por exemplo, na China, em 2008, durante os Jogos Olímpicos lá. A China estava em décimo lugar no ranking de perseguição ao Evangelho naquela época. Ou seja, já era um pouco fechado, mas ela sediou um grande evento esportivo. E eles abriram as portas para que as pessoas pudessem entrar. E nós pudemos compartilhar, contar a nossa história, falar sobre o amor de Jesus para as pessoas ali. E vimos as pessoas sendo impactadas, as pessoas se rendendo a Jesus. Então, isso através do esporte. O esporte tem sido um canal muito forte de você poder compartilhar o Evangelho, de você falar, de você abençoar, de você orar pelas pessoas. Nós podemos usar várias estratégias durante esses grandes eventos. Nós temos um aparelho que nós usamos com tecnologia, onde nós conseguimos, por exemplo, durante a Copa do Mundo, nós oferecemos sinal de Wi-Fi gratuito. Alguns estádios tiveram problema com... Me fala onde vocês vão estar, que eu amo. Está no estádio lotado com Wi-Fi ainda, é lindo isso. Então, nós, por exemplo, em Curitiba, nós tínhamos uma antena instalada atrás do estádio. Olha que interessante. Então, nós jogamos o sinal para dentro, tinha free Wi-Fi, 10 minutos de internet grátis. Sob uma condição, você tinha que abaixar alguns dos nossos arquivos. Tinha um testemunho, a Bíblia no idioma da pessoa. Sensacional. Nós sabíamos quais eram os jogos que iam ter, então já tínhamos... É que nem tem nos aeroportos, às vezes. Olha, tem de graça, tem um patrocinador, só que você tem que baixar um aplicativo ou ver um vídeo antes de poder usar a internet. Exatamente. Você fazia isso com testemunhos. Exatamente. Que sensacional. Então, a gente tem várias possibilidades durante esses grandes eventos. E eu creio que a grande oportunidade é relacionamento. Claro. Porque nós, como cristãos, nós devemos ir para as ruas para nos relacionar com as pessoas. E aí, através desse relacionamento, você vai compartilhar Jesus. E você não pode, durante esses grandes eventos, por exemplo, nas áreas, nas imediações dos estádios, você está com um material distribuindo, fazendo panfletagem. Mas todo mundo tem um smartphone. Então, você tem tudo hoje ali. Então, panfletando digitalmente. Exatamente. Você compartilha ali, você já tem ele baixado no seu smartphone, você compartilha via Bluetooth. Esse aparelho que nós usamos, ele funciona online, offline, se carrega no bolso. Que interessante. Ele oferece para todo mundo, se você não estiver conectado na internet, todo mundo que está com o Bluetooth ligado, ele já oferece uma das mídias. Olha, para mim é uma boa expectativa, porque eu acho que desde os outros programas, o Marcelo também participou, é bom ver que nós temos atletas cristãos que, vamos dizer assim, no meio dos atletas, têm falado um pouco de Cristo. A gente fica feliz de ter uma rede de televisão que pode também alcançar. Na verdade, nós estamos aqui na Estrada dos Bandeirantes, 5.920. Esse é o endereço da Rede Boas Novas. Se a gente for ver em linha reta daqui para o local onde vão acontecer as Olimpíadas, que é aqui na Barra da Tijuca, que é essa área, eu estou em linha reta menos de um quilômetro. Porque se eu for passar, claro, se for para a rua, talvez uns dois quilômetros daqui. A gente está literalmente do lado de onde vai acontecer pelo menos 80% de todos os esportes que vão acontecer aqui na Barra. Vai ter futebol e acho que o vôlei para o Maracanã, para o Complexo do Maracanã. O Deodoro vai ter algumas outras, mas a grande maioria vai se concentrar aqui perto. Que interessante saber que se as pessoas estiverem aqui perto, elas podem ligar a televisão. Muitos atletas ficam hospedados, na verdade. A Ilapura, que é o local que os atletas estão aqui do lado também, vão poder ligar a televisão. Esse Barra Recreio Jacarepaguá no Rio de Janeiro, somos canal 19, UHF. Eles vão ligar, se botarem no canal 19, vão estar vindo a gente agora. Olímpia falando de Cristo. E também a gente tem igrejas, tem a Jocum, missões que fazem impacto diretamente em quem vem participar. Porque é muito bom aquilo que você falou. Além do próprio atleta, acho que teve na Copa do Mundo ali perto do pessoal do Irã. Tem os familiares, geralmente os familiares. O atleta quando vem, Marcelo, ele traz a família dele inteira, pai, mãe, filho, tio, para todo mundo ver ele. Se ele tem posses para isso, ele consegue. Mas, às vezes, em uma Olimpíada, a família dá um jeito de ir para ver o filho. E você tem a oportunidade de falar com também a família inteira do atleta. É um grande pacto isso, né? É. A gente tem, como você falou no esporte, como você falou na televisão, alcança pessoas que nunca entrariam numa igreja. Assim, no trabalho que a gente faz lá na PIB de Oswaldo Cruz, é a mesma coisa. Às vezes, vem alunos com seus pais de pessoas que nunca entrariam numa igreja. e a gente tem aquele momento de oração no início do treino, no final do treino, né? E o trabalho que a gente procura desenvolver lá é um trabalho de discipulado, né? Esses trabalhos de Olimpíadas é muito bom, mas você fala com a pessoa e ela vai embora. O discipulado, não. É aquele dia a dia, né? Aí a gente começa a ter relacionamento, que é importante. O pai, como já aconteceu comigo, o filho teve problemas na escola. O pai vem a mim, professor, pô, conversa com o meu filho, que ele está com problema na escola. Eu acho que esse é o grande, grande lanche, né? O pai reconhecendo o trabalho que é feito, a mudança do filho. É, e confia na sua influência na vida daquela criança, né? Porque você é um exemplo, então, ele vai saber que você vai transmitir coisas boas para ele. Às vezes, a pessoa nem é cristã, mas ela gosta da forma como você trata a criança, como você leva os valores verdadeiros, bíblicos, né? Para aquelas crianças. Fora toda a programação que nós fazemos aqui na Rede Boas Novas, nós temos aí também um viés muito voltado para o esporte. Tanto que nós temos, além de o jornalismo que faz a cobertura, como é uma cobertura jornalística, né? Enfim, de gols à rodada, dos esportes, das competições. Vamos fazer uma grande cobertura dessa Olimpíada que acontece no Brasil. Mas nós também temos um programa voltado para o esporte, que é o Atletas no Ar. Veja só o vídeo. Fala, galera. Atletas no Ar chegando. Uma parceria entre a TV Boas Novas e a missão Atletas de Cristo. Comecei a praticar atividade física. Comecei a correr. Correr um quilômetro, dois quilômetros, cinco, dez. Agora o papo é brasileirão. Em ótima troca de passes, Rafael Marques lançou o Gabriel Jesus, que dominou com estilo e bateu firme 4x0 Palmeiras. O torneio feminino também teve campeã inédita. Na final masculina, Novak Djokovic encarou o Andy Murray. Nós entendemos que esporte, de fato, é um fator que chama, do mesmo jeito que chama a atenção e você pode botar a mensagem, dá uma audiência. Você, às vezes, está aqui assistindo gol da rodada, um atleta. Quem gosta de esporte, vai ligar. Enfim, vai estar naquilo ali. Quem gosta de Wi-Fi, vai entrar ali. Mas você bota uma mensagem, é um pouco da semente. Eu lembro muito quem, enfim, vai em escola bíblica dominical. Eu cresci muito, sou da Assembleia de Deus e escola bíblica dominical. Nós temos sempre uma aula, todo ano, que é da plenitude dos tempos, que foi quando Deus escolheu para enviar Jesus. A gente estuda por que naquele momento, por que tudo. E eu consigo ver ciclos de coisas que Deus faz, assim. Eu também, como um membro da Assembleia de Deus, entendo que o início, eu acho que de todas as igrejas evangélicas que tem, Deus escolheu o momento certo para eles começarem. Eu lembro que a Assembleia de Deus, que hoje é a maior igreja evangélica do Brasil, ela começou num tempo em Belém do Pará, há 105 anos atrás, num tempo onde estava acabando o ciclo da borracha. Então, Belém era meio que o centro econômico do Brasil e de grande parte da sua região, até no mundo. Era muito bem que isso, mas estava chegando ao fim desse ciclo. Então, quando começou a igreja e as pessoas se pregaram, me lembra muito o ambiente de Olimpíada. Por quê? Porque tinham pessoas de todo o mundo que iam para aquele local fazer comércio, ou moravam naquele local, mas estavam começando a falir porque outros países estavam começando também a fazer seringais, e mais organizados, e acabou a Bela Epoca, que chamava que era a Bela Epoca da Borracha. E eles começaram a ir embora, só que a semente foi plantada, como é que na Olimpíada. A gente tem gente, literalmente, né, de todo mundo. E você, nem que seja por um vídeo que ele veio, que Jesus te ama, talvez tenha gente que nunca ouviu o nome de Jesus, a palavra. E você bota um vídeo, bota uma mensagem, um testemunho de um atleta, e ele pega aquilo, acaba as Olimpíadas, ele volta para casa. Quantas sementes não foram plantadas nesse mundo inteiro de pessoas que estiveram aqui no Brasil? A gente vai para o rápido break, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre essas estratégias e os resultados que eles esperam, porque essa é a Olimpíada das Olimpíadas. A maior Olimpíada em número de atletas, em número de transmissão, vai ser vista pelo maior número de pessoas antes vistas na história, em todas as televisões do mundo, e também de pessoas que vão participar, familiares que estão vindo ao Brasil para ver isso pessoalmente. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí o Boas Novas, volta já, já. O último bloco do Boas Novas no ar, a gente ainda está debatendo, falando um pouco sobre estratégias e como alcançar e evangelizar pessoas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro nesse ano. A gente já falou isso muitas vezes, de fato, os olhos do mundo e as pessoas se voltam para o Brasil, para o Rio de Janeiro, que é um país aberto. Se é país, a gente está falando que tem Irã, até a Coreia do Norte, acho que tem. A Coreia do Norte tem delegação que vem participar. Você botar uma mensagem, um panfleto, um vídeo na mão de uma pessoa dessa, isso lá custaria a vida de uma pessoa. Aqui você tem livre acesso a essas pessoas. Vamos ver um vídeo da Jocum e desses trabalhos que eles têm desenvolvido. Veja só. Já imaginou cada ser humano, cada povo glorificando o nome de Jesus? Toda a glória pertence a Ele. Toda a criatura nasceu para louvar o Criador. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nosso desejo é que cada cristão possa compartilhar das boas novas de Cristo a todas as pessoas, em todos os locais e em todos os momentos. Vamos juntos anunciar as boas novas. Em 2016, as nações estarão em solo brasileiro. Um grande movimento para anunciarmos o amor de Jesus. Você faz parte disso. Movimenta-se em oração. Nós estaremos em oração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Movimenta-se em direção às ruas. O maior número de pessoas, juntas, trabalhando juntos. Nesse grande movimento, através de evangelismo, oração, justiça social, comunicação, artes, esportes e toda a forma que manifeste o amor de Jesus pelas nações. Jesus for All One Movement começa agora. E irá além das Olimpíadas. Todos em um único movimento. Juntem-se a nós. Show muito bonito esse vídeo. E o movimento como um todo. Vocês viram no último bloco que eu falei um pouco sobre a plenitude dos tempos. É um pouco isso, né, Olimpíada? Junta a gente de todo lugar do mundo. Sim, é gente de todo mundo. E hoje existe uma grande mobilização da igreja. A igreja de Jesus aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. Nós estamos com 100 dias de oração, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Começamos dia 3 de maio, estamos no dia 38º dia. Gente orando 24 horas por dia, focando no Rio de Janeiro, focando no Brasil, nas nações, pensando nos Jogos Olímpicos. E agora no Rio de Janeiro nós temos uma grande mobilização de igrejas que vão estar na rua. Que vão estar indo anunciar o reino de Deus. Já estão fazendo isso desde o início do ano. Então, pensando naquilo que nós poderíamos gerar como transformação e mudança. Nosso alvo é poder observar como igreja qual o legado que a gente pode deixar, não só para a igreja, mas para a cidade. Então, com essa vinda dos Jogos para cá, hoje se tem uma ideia ainda muito errada sobre Rio de Janeiro, sobre o Brasil, fora do país. E quando essas pessoas vierem para cá durante a Olimpíada e para a Olimpíada, e verem pessoas, cristãos que estão na rua falando do amor de Jesus, compartilhando sua mensagem de esperança, de fé. Não estão chocando com a religião de ninguém, porque o nosso alvo não é tentar ninguém convencer. Perfeito. É convencer as pessoas a mudarem de religião, mas mostrar para as pessoas a importância de um relacionamento com Jesus, que é diferente, porque quando você conversa com pessoas que vêm de países do Oriente, eles falam assim, poxa, estão tentando convencer a gente a mudar de religião. Mas quando você fala sobre relacionamento, eu já tive uma pessoa da Ásia que falou para mim assim, é a primeira vez que alguém vem falar comigo, não tentando me convencer a mudar de religião, mas falando sobre relacionamento com Deus. E isso a pessoa quer. Quando a pessoa começa a se relacionar com Deus, aquilo que está errado, o Espírito Santo vai falar com ela. E esse grande movimento das Olimpíadas permite que a gente faça isso durante os Jogos Paralímpicos e Olímpicos também. Existe um foco maior, talvez, num país ou no outro, pelas características que nós falamos, às vezes, de ser fechado, que é uma coisa que é impressionante. Primeiro, você falou, André, acho que as últimas Olimpíadas foram, teve a na China. A última foi em Londres. É, a penúltima, na verdade, foi antes de Londres. Que é fechado, né? Acho que teve também uma Copa do Mundo junto. E eles tiveram que abrir, porque tem que abrir para os esportistas e cristãos e mídia e todo mundo que quer assistir. E, naturalmente, né, Marcelo, vão ter que abrir um pouco. Isso acontece. Mas vocês pensam também nisso. Olha, está vindo delegação de Coreia do Norte, de locais que, se eu for pregar, eu dar um folheto. Simples, entregar um folheto, falar de Jesus, eu posso morrer se eu fizesse no país deles. E aqui vai ter livre acesso. Tem um pouco também desse... Vamos dar uma atenção aqui. Ô, André, a gente quer todo mundo, inclusive, que foi uma coisa muito interessante. Quem é do Rio de Janeiro? Que, às vezes, o cara não ouve o ano inteiro, talvez tem televisão, tem acesso, claro, no Brasil, mas, talvez, no ano inteiro, nos últimos quatro anos, ou na vida dele, a única oportunidade que ele recebeu um folheto e ouviu alguém falar pessoalmente para ele de Jesus foi numa Olimpíada. Tem muito isso também. Isso acontece. Você conhece pessoas porque... Tem que alcançar brasileiro também no Brasil. Exatamente, nós temos que alcançar todos, porque Jesus só vai voltar quando todo mundo tiver escutado sobre ele. E, às vezes, nós achamos que todos já ouviram, porque nós temos acesso. Você liga a TV, você tem acesso. A própria TV Boas Novas tem feito esse trabalho, compartilhar o Evangelho. E aí, nós, como cristãos, muitas vezes podemos pensar, poxa, todo mundo já está ouvindo. E aí, ele se deixa de falar, mas tem que estar conectado com o Espírito Santo de Deus para poder falar em todos os lugares, em todos os momentos. Nós queremos alcançar essas nações fechadas. Sabemos que algumas delas, nós vamos precisar dos atletas, porque algumas delas não podem sair da Vila Olímpica. A atleta é um missionário, né, Marcelo? Sim. Impressionante, né? O que você forma ali no dia a dia na igreja, você está formando, é lutador? Olha, a gente quer formar mais do que lutadores. É um pouco isso, né? É, esse é o foco. Mais do que um atleta. É, é o foco. E essa coisa que falou muito bem também, né? O tempo é de Deus. A gente planta semente, né? E aí, aquela flor, né, vai, aquele fruto, né, ele vai frutificar no tempo de Deus, né? E a gente não agredindo, né, a pessoa querendo obrigar, impor a nossa crença, isso naturalmente surge. Eu tenho isso até como exemplo meu, que antes de eu ser evangélico, né, eu, cristão, eu era verso a evangélico. E foi de uma forma muito natural na minha vida. Uns plantam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. É isso, exatamente. Gente, obrigado pela presença de vocês aqui. Desejo sucesso em tudo que vocês forem fazer. Contem com a Rede Boas Novas. Na verdade, nossa missão é essa. É transmitir Jesus. Então, no que nós pudermos fazer, se você quiser entrar em contato, acho que durante todo o programa nós colocamos os contatos deles que estão aqui e também na missão. Se você está aqui no Rio, quer participar no evangelismo, mobilizar de alguma maneira, fazer parte desse movimento que Deus está fazendo aqui e vai fazer durante as Olimpíadas e para as Olimpíadas no Rio de Janeiro, também entre em acesso com o Gile e com a missão Jesus for All, que apareceu durante todo o nosso programa aqui. Botamos no vídeo também os contatos e site para você interagir. Gente, obrigado pela presença de vocês no Boas Novas. Adeus, eu abençoe vocês grandemente. Prospere tudo que vocês coloquem a mão, tá bom? Muito obrigado, Semeador. Você que liga e sustenta e mantém a Rede Boas Novas pela sua participação. pela sua semente, a sua oferta e também pela sua audiência. Que Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.